Percorrer lugares distantes, de difícil acesso, na busca de pessoas que ainda não foram beneficiadas pelas políticas públicas do governo federal. É este o trabalho da busca ativa do Plano Brasil Sem Miséria. A reportagem da NBR acompanhou um trabalho dessa equipe. Este grupo de profissionais da Prefeitura de Valparaíso de Goiás se prepara para ir a campo em busca de famílias extremamente pobres e que ainda não foram alcançadas pelo poder público. Alguns nomes já foram repassados para que sejam localizados. Outros vão surgir durante as visitas que vão ser feitas. A equipe é composta de uma estagiária, uma agente e uma assistente social. Elas fazem parte do busca ativa. Nós estamos indo fazer a primeira visita domiciliar do dia, que é para artes da inclusão da família no programa do Bolsa Família. Aos poucos, a paisagem já é de periferia. A equipe chega ao primeiro endereço, mas os dados da ficha não conferem. E a busca prossegue. No caminho, o pedido de informação. A segunda tentativa também não dá certo. A equipe recua, passa por lugares de difícil acesso, mas não desiste. E finalmente chega ao endereço de Dona Aline. É mais uma família encontrada. Desempregada há quase um ano, Dona Aline mora de favor com a filha de dois anos e meio num cômodo. Para alimentar a pequena, faz bicos como doméstica e manicure. A pequena Nicole não está matriculada na creche do bairro. A primeira providência da equipe da busca ativa foi incluí-la no cadastro único. Nós demos a orientação para ela estar providenciando os documentos pessoais dela e da filha, para estar nos levando, para estar cadastrando ela no CAD único, que vai estar gerando para nós se ela vai ser beneficiária ou não do programa Bolsa Família. Agora eu estou muito feliz por eu ter conseguido e a esperança é que dê tudo certo. Para mim e para a minha filha, para a gente conseguir o Bolsa Família. No ano passado, o busca ativa do Plano Brasil Sem Miséria localizou e incluiu mais de 380 mil famílias no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. São 1.200 equipes que vão à procura dessas pessoas. Equipes como essa aqui estão presentes em mais de mil municípios em todo o país. Desde o lançamento do plano, as ações de busca ativa localizaram e incluíram mais de 791 mil famílias extremamente pobres. No município de Valparaíso, só em 2013, quase 900 famílias pobres já foram encontradas. São 13 equipes que saem às ruas todos os dias para as visitas de investigação e busca. Com o trabalho, agora são 13.300 famílias extremamente pobres com Cadastro Único, recebendo os benefícios dos programas sociais. Esse trabalho da busca ativa é fundamental e a gente tem feito isso muito em sintonia com a educação e com a saúde. A gente identificou que o nosso número em relação à nossa população e a questão da vulnerabilidade no nosso município era um número muito pequeno. Então, nós determinamos que fosse realizado esse trabalho da busca ativa para que a gente pudesse identificar outras famílias que precisam de estar no programa. Então, nós temos que fazer esse trabalho da busca ativação. Então, nós temos que fazer esse trabalho da busca ativação. Obrigado.